E aí meus amigos, aqui é mais um vídeo meu, e dessa vez estamos aqui de volta no canal pra fazer um react aí de uma partida de um deck do Biloga, que eu jogou agora mim e eu ganhei dele, mas ele veio com uma proposta muito, muito interessante, é um deck que dá pra ser explorado, só precisa de alguns upgrades, precisava de vir mais algumas cartas aí pra ajudar esse deck a funcionar um pouco melhor, vamos assistir esse replay, mas basicamente ele utilizou a heroína, eu não lembro da heroína, vocês vão ver ali depois na partida, que faz com que o custo de cristal dos meus equipamentos e provavelmente dos dele também, que sejam da mesma cor do nosso monstro, ou seja, equipamentos de cor, eles custem 1 a mais pra você poder baixar, então normalmente os equipamentos de custo 3 custariam 4 pra você poder baixar, e ele combinou isso junto com o Dryad Giant, ou seja, além de aumentar o custo do combo dos meus equipamentos, ele aumentava o custo dos meus monstros pra 4, então tipo de 3 pra 4, isso complicou demais, na minha vida tive que usar uma estratégia um pouquinho diferente pra conseguir ganhar dele, mas foi muito legal, acho muito interessante a ideia do deck, cara, se você gostou desse vídeo aqui, cara, deixa o seu like, que eu vou tentar reproduzir esse vídeo aqui lá no desafio royal, que tá aberto por enquanto, pra gente tentar reproduzir isso e ver como é que se sai isso aí num desafio royal que tem um número de cartas limitados, né, aqui o cara tá jogando com um monte de cartas lendárias, ele tá usando o Foster como carta Elite, né, questão de equipamentos, ele tá usando dois equipamentos Elite, né, que é a Windblade e a Double Blade, né, que são os dois equipamentos que ele tá utilizando lá, a gente só poderia utilizar um, ele também tá utilizando o Enhanced Recruitment Order, cara, ele puxa a carta de custo 1, mas ele não tem carta de custo 1, mas enfim, vamos ver como é que vai ser, como é que foi esse replay aí, e eu espero que você goste, deixe seu like, se inscreva no canal e bora pra esse replay aqui. Eu tô vendo, ele usa aquele Plankster Series, né, que ele faz o custo dos ambos os lados, né, de facção específica aumentarem em um, né, então você basicamente força, você se força a jogar sem equipamentos, então tipo, esse é um ponto bem específico, né, a gente também fica meio limitado pra questão de equipamentos, tanto é que eu queria colocar os equipamentos, eu não conseguia por causa do herói dele, porque é um herói que a gente vê, dificilmente a gente vê na arena, então tipo, foi algo diferente pra mim, achei muito interessante a proposta que ele trouxe, obviamente, como eu falei, o deck precisa de ajustes ainda pra ser melhor explorado ali, ali ele tava com o combo feito, né, porque ele tava com um dos draw and giants dele colocado em campo, eu não conseguia botar equipamentos nos meus monstros, porque eu precisava de 4 de equipamento pra fazer isso, ele subiu o custo dos meus monstros pra 4, ou seja, eu tava ferrado ali, eu precisava sacrificar alguma coisa pra poder fazer minha mesa rodar, porque, caramba, mano, tipo, meus covos precisavam de 4 de equipamento, os meus monstros tá tudo precisando de 4, cara, foi muito, muito, é, chatinho de se fazer, cara, muito, muito chatinho mesmo, velho, foi bem, bem complicado, cara, pra falar bem a verdade, aí, essa proposta, de enfrentar um deck com essa proposta, tá, foi bem complicado mesmo, ali ele limpou a minha mesa, eu pensei, tá, 8 de cristal, puta, velho, eu posso descer 1 monstro de um equipamento, ou 2 monstros de nenhum equipamento, cara, foi complicado, velho, foi bem, bem complicado, aí eu optei por descer ela, aí eu pensei, cara, vou descer a minha, ah, não, eu só que fiquei awake, eu não lembro mais do que que eu joguei, cara, botei ali, tentei, ó, 3 de cristal, eu não conseguia descer mais nada, eu não conseguia descer nenhum equipamento, eu tinha que passar o pino do jeito que dava, né, tentar limpar a mesa dele e comendo pelas beiradas, na verdade, e ir matando aí pelas beiradas, porque o Dragon Giant se recuperava a vida, eu não tinha força pra matar o Dragon Giant dele com 20 de vida, tava realmente bem complicado, e ele ali fazendo, aumentando o custo das minhas cartas, eu vencendo, meu, cara, eu tô ferrado, velho, completamente ferrado, o Dragon Giant, ele realmente era o mais difícil de matar, porque, porra, 20 de vida, velho, sem conseguir fazer combo, é realmente muito complicado, velho, aí quando eu comecei a formar um cristalzinho, as coisas começaram a sorrir um pouco pro meu lado, né, e aí começou a dar boa, eu bati duas vezes 10 em cima do Dragon Giant, e aí, cara, é agora, daí eu pensei, putz, eu deixei o Ash na posição 1, velho, ele tava pra 2, aí foi cagado, né, perdi o Ash ali de burrice, quase perdi o boi, velho, se o boi não tivesse amaranhado o fundo dele, eu tava ferrado, 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 velho, só que fiquei ali, farmei um cristalzinho, desci o Omni em cima, pensei, cara, vamos tudo ou nada, né, matei ali, eu pensei, ah, cara, meu, por que que ele bateu ali, né, velho, e aí ele só sobrou tendo um Behemute e um Dragon Giant ainda, se eu não me engano, ele tinha na mão, exatamente, e aí ele se rendeu, né, mas, cara, foi, foi pauleira, velho, foi pedrada, velho, não foi fácil, não, velho, não foi fácil, não, e você, o que você achou desse vídeo, cara, gostou desse vídeo, cara, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, comenta que mais se você já jogou contra o Biloga ou contra outro player que tinha um deck parecido que combinava aí o Dragon Giant com a habilidade daquela heroína, né, coloque embaixo nos comentários, e coloque também a sua opinião aqui sobre esse deck, se você acha que ele tem futuro, e se ele tem futuro, o que, ou melhor, que carta, seja monstro, seja equipamento, precisaria lançar pra que ele se tornasse um pouco mais eficiente, coloque embaixo nos comentários que a sua opinião é muito importante pra gente, tamo junto, galera, falows e fui!